Você que passou para a segunda fase da UEL precisa assistir esse vídeo. Olá caro aluno, tudo bem com você? Conforme a gente já tinha dito aqui no canal, a gente vai começar a partir de agora a fazer aí as segundas fases dos grandes vestibulares paranaenses e também de outros aí como FUVEST e também alguns vestibulares aí mundo afora. Bom pessoal, para começar então eu separei aqui algumas questões da Universidade Estadual de Londrina para a gente poder aí discutir como é que você pode responder bem uma questão aí. Eu separei algumas aqui do ano passado e assim você vai acompanhando aí. Lembrando que várias aulas aqui do canal vai estar disponível para estudar aí os conteúdos da UEL, da UEM, da UEPG, o UNESPAR, o INPE, o UNICENTRO, o UNOEST, todas essas universidades do Paraná. E aqui no Gabarita Jau, meu caro, a mais forte plataforma para você estudar vestibulares do Paraná, você vai ter sempre o melhor aqui dos vestibulares, ok? Sem muita demora vamos então fazer aí algumas questões e fazer alguns apontamentos relacionados aí a esse assunto. Bom, para começar então falaremos a respeito dessa questão aqui, pessoal. Eu deixei ela bem bonitinha aqui para vocês, que é a Universidade Estadual de Londrina. Essa questão aqui aconteceu no ano passado e ela diz assim, analise o mapa que representa os biomas brasileiros e leia o texto a seguir. Então eu tenho aqui o mapa dos biomas brasileiros, tá? Vamos fazer aqui uma situaçãozinha já para começar. Aqui a gente tem a Amazônia, ok? Aqui a gente vai ter a Caatinga. Aqui a gente vai ter o Cerrado. Aqui a gente vai ter a Mata Atlântica. Aqui a gente vai ter as Araucárias, ok? E aqui, ó, que não está numerado vai ser o Pantanal. E aqui essa parte do final vai ser os Pampas, que também não está numerado, ok? Bom, mas se a gente parar a pensar, então eles vão levar em consideração aqui o quê? As questões que vão estar numeradas. Mas vamos lá. Se o índice de desmatamento desse bioma brasileiro se mantiver como é hoje, o mundo pode registrar a maior perda de espécies vegetais da história. A tese é de um artigo de pesquisadores do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e de outras instituições nacionais e internacionais. Esse bioma perdeu 46% de sua vegetação nativa e só cerca de 20% permanece completamente intocado, segundo pesquisadores. Até 2050, no entanto, pode perder até 34% do que ainda resta. Isso levaria à extinção 1.140 espécies endêmicas, um número oito vezes maior do que o número oficial de plantas extintas em todo o mundo desde o ano de 1.500, quando começaram os registros. Segundo o artigo, o bioma tem mais de 4,6 mil espécies de plantas e animais que não são encontradas em nenhum outro lugar. Tem gente que se refere a esse bioma como, ó, presta atenção agora, como uma floresta de cabeça para baixo, porque dizem que as raízes lá são profundas. Isso torna muito grande a capacidade do solo de absorver a água que será armazenada nos nacionais freáticos, diz Estrasburgo. Hoje, 43% da água de superfície no Brasil, fora da Amazônia, está no bioma, o que inclui três dos principais aquíferos do país que abastecem reservas no centro-oeste, no nordeste e no sudeste. Então percebam ali, pessoal, eu anotei algumas coisinhas aqui, tá? Mas vamos ver a pergunta e depois a gente segue aí entendendo o que ele queria dizer. Com base no mapa, no texto e nos conhecimentos sobre os biomas brasileiros, responda os itens a seguir. Primeiro, identificar a localização do bioma que o texto se refere, o número que indica a sua localização no mapa e cita a região brasileira que possui a maior parte da área de extensão desse bioma, ok? Depois a gente vai explicar duas características climáticas e duas características da vegetação desse bioma, beleza? Pessoal, olha só, o bioma que perdeu 46% da vegetação nativa e só cerca de 20% permanece completamente tocado, segundo os pesquisadores, nada mais é do que o bioma do cerrado, galera. Tá? Então eu já vou apagar tudo aqui, ó. Tá? E aí eu vou anotando, eu vou fazendo vocês entenderem o que ele quer dizer nos próximos. Olha só, nesse caso aqui, nós temos uma informação bastante importante, ó. Aqui, ó. Segundo artigo, o bioma tem 4,6 espécies, tá, 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 ó. Tem gente que se refere a esse bioma como uma floresta de cabeça pra baixo, porque dizem que lá as raízes são profundas. Por que que as raízes são profundas? Devido ao fato de ser uma vegetação tropófila. O que que é uma vegetação tropófila? Uma vegetação que ela aí obedece o quê? Obedece uma característica de clima tropical, galera. Então duas estações bem definidas. Uma estação seca, no caso o inverno, e uma estação úmida, o verão. Então chove bastante no verão, ele vai ter ali bastante umidade, o suficiente pra poder gerar toda ali a abstração, a quantidade ali de umidade que precisa pra abastecer os aquíferos também, pra fazer o alagamento do Pantanal, que tá ali do lado. Também é importante a gente sacar essa situação. E aí a gente vai ter, então, essa característica. Então as raízes profundas baseadas aí nesse bioma é baseado pelo quê? Justamente porque na época seca é necessário que essas árvores tenham aí uma irrigação, uma alimentação bastante forte. E aí o que nós temos é a característica dessa vegetação. Então galhos de troncos retorcidos, casca grossa, e a vegetação ela é caducifólia. Caducifólia. Por que caducifólia? Árvores de folhas caducas. As folhas chegam numa determinada época do ano, o que vai cair? O que vai fazer? Ela vai cair. Por que ela vai cair? Porque ela precisa fazer uma adaptação. O seu metabolismo, ele diminui na época seca. Então ele vai ficar só lá o esqueletão e tal. Outra situação, o solo do cerrado é bastante ácido. Então acontece o quê? Um processo de laterização. O que é a laterização, Silvester? Laterização. Então, o que é a laterização? Laterização é quando acontece o quê? Um processo de salinização. Há uma salinidade, um aumento de metais devido a um processo de lavagem do solo, a tal da lixiviação. Então vai fazer o quê? Vai deixar aqui o solo com mais metais. Nesse caso aqui do cerrado, a gente vai ter um aumento do quê? Do alumínio. Esse alumínio acaba gerando essa toxicidade do solo na região e é isso. A árvore acaba fazendo todos esses troncos retorcidos. Ela acaba gerando um processo de defeito. Tá, Silvester? Entendi tudo o que você falou. Mas como é que eu responderia essa questão? Então, aí eu coloquei assim para vocês. Eu vou ler aqui o que eu escrevi para vocês. O texto se refere ao bioma cerrado, localizado no mapa pelo número 2. A região com maior área dessa formação vegetal está na região centro-oeste. E o bioma que apresenta áreas menores vai ser o nordeste e o sudeste. Aí a gente já responde a letra A, beleza? Agora a letra B. O clima predominante no cerrado é o clima tropical. Clima tropical. Lembra o que eu falei? A vegetação tropófila, duas estações bem definidas? Então, trata-se de um clima quente, com baixa amplitude térmica, verão e chuvosos e inverno seco. O índice pluviométrico por volta de 1.300 milímetros. As massas de ar dominantes são qual? A massa equatorial continental. A MEC, que vai estar aqui. Que vai dominar essa parte aqui no verão. Ok? A MTC, massa tropical continental, que vai vir por aqui, do Tiaco Paraguaio. Beleza? E aí vai ter massa continental quente seca. O cerrado no que se refere à vegetação é uma vegetação complexa. Ou seja, apresenta diversidade fisionômica. Formações arbóricas, savânicas e herbáceas. Portanto, existe cerrado na forma de savana, domínio de extratos aí. E também há a questão de floresta. O cerradão com palmeiras e com florestas, com árvores espessas. Folhas coriáceas, essas caducas que eu falei para vocês. O escleromorfiso é uma adaptação dos solos pobres em nutrientes e ácidos. Várias espécies apresentam raízes pivotantes para a captação de água. O que é a raiz pivotante, professor? Raiz profunda, que vai até lá no final. Para a captação do lençol freático, principalmente durante o período da seca. Algumas também estão adaptadas à ocorrência de incêndios naturais periódicos. Ou seja, elas vão ter aí uma característica de diminuição do seu metabolismo. De uma maneira que ela acaba gerando incêndio. E isso ela acaba fazendo uma calcificação. Acaba gerando aí uma quantidade de diminuição dessa acidez. Para poder gerar a própria vegetação no próximo período de verão. Beleza? Espero que você tenha entendido isso aqui, hein? Vamos para a próxima? Bom, agora a gente vai ter aqui uma questão da UEL 2019 também. Falando o quê? Falando de população. Olha só. Em 60 anos, a população brasileira aumentou em 138 milhões de habitantes. Passou de aproximadamente 52 milhões de habitantes em 1950 para 190 milhões em 2010. O crescimento demográfico resulta dos ganhos ou perdas de população provocadas pelo crescimento vegetativo e pelo saldo migratório. O principal indicador do crescimento demográfico é a taxa de crescimento geométrico anual, que revela o ritmo de crescimento demográfico da população. Porém, ao longo dessas seis décadas, o motor principal do crescimento demográfico brasileiro foi chamado crescimento vegetativo. E o saldo migratório teve pouca influência no crescimento da população brasileira. Previsões do IBGE indicam uma possível redução no tamanho de sua população brasileira a partir da terceira década do século XXI. Um dos fatores que sustenta essa previsão é o comportamento da taxa de fecundidade total, que por sua vez representa o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. Aí nós temos aqui, primeiro o crescimento geométrico anual. Há, então, uma diminuição do crescimento. Não quer dizer, pessoal, presta atenção aqui, não quer dizer que essa população está diminuindo. Não, ela não está diminuindo. Ela está diminuindo crescimento. Ou seja, se ela crescia muito, agora ela cresce um pouco, mas ela continua crescendo, ok? Então, a gente precisa entender essa situação. Com base nesses dados e no crescimento vegetativo, veja o crescimento vegetativo na década de 50, 6,2. Isso aqui é coisa pra caramba. Ela foi diminuindo até chegar em 2010 a 1,9. Beleza? Bom, professor, como que é assim? Como é que eu posso fazer essa questão aqui? Como que eu posso relacionar essa taxa de fecundidade total aí? Bom, olha só. Só para a gente fazer uma média, tá? Vamos colocar aqui. Numa primeira geração, vamos dizer que tenha dois casais, beleza? Então, aqui a gente vai ter quatro pessoas. Esses aqui tiveram seis filhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui também, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só. Vai ter 12 pessoas na segunda geração. Com mais quatro, vai ser 16 pessoas. Veja, quadruplicou a população de uma geração pra outra, ok? Agora, vamos ver, ó, numa terceira geração, levando em consideração aí que for proporcional a homens e mulheres, nós vamos ter o quê? 36 pessoas a mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 36. Então, 36 mais 16 mais 4 vai dar 56. Beleza? 56 pessoas. Agora, numa quarta geração, isso aqui vai pra 108 pessoas. Esse aqui vamos levar em consideração que faleceu. Então, seis filhos por casal é uma coisa muito grande, muito grave. Agora, 1,9 é uma taxa já que vai ser aí bem considerável se a gente levar em consideração a quantidade de pessoas. Por quê? Porque ela vai estar numa taxa de estabilidade. Uma estabilidade aí do crescimento populacional. Como assim se tivesse uma taxa de uma estabilidade? Agora, digamos, na primeira geração, temos aí aqueles mesmos dois casais, quatro pessoas. E esses dois casais tiveram dois filhos. Então, nós vamos ter oito pessoas. Quatro da segunda geração e quatro da primeira. Então, na segunda geração, vamos ter oito pessoas. Na terceira geração também, ó, dois, dois. Vai ter doze. Na quarta geração, levando em consideração que isso aqui morreu, dois aqui, dois aqui, vai continuar doze. Certo? Então, esse processo todo vai fazer com que na quinta geração continue doze, 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 doze. Então, dois é uma taxa o quê? É uma taxa de estabilidade. Está entendendo o que eu quero dizer? Nesse processo, então, quando passar de dois filhos por mulher em idade reprodutiva, que é a taxa de fecundidade, quer dizer que a tendência é diminuir. Então, qual é aí a relação entre essa diminuição do crescimento e a taxa de fecundidade? Vamos entender, então, nesse processo o quê? Que a medida em que a população vai passando seus tempos, como diz aqui, ó, a partir da terceira década do século XXI, a ideia vai ser diminuir. Claro, por quê? Porque a taxa de fecundidade aqui, ó, vai ser menor. Então, consequentemente, esse crescimento aqui, ó, vai ficar negativo, menos um, por exemplo. Certo? Então, a partir de dois mil e trinta, o crescimento que estava tendo, indo, agora vai fazer o quê? Vai começar a cair. E essa queda vai ser relacionado a isso aqui, ó, a taxa de fecundidade. Tá, Silvester, entendi tudo o que você falou, mas como é que eu colocaria isso como resposta? Vamos lá, eu coloquei aqui já uma respostinha pra você, ó. O crescimento vegetativo de uma população, calculado por meio da diferença entre as taxas de natalidade, ou seja, como é uma taxa de natalidade, vai ser o quê? Número de nascimento para cada mil habitantes, sempre contando aquela permilagem, ok? E a natalidade e a mortalidade. Se uma é natalidade de nascimento, outra mortalidade vai ser morte para cada mil habitantes. A taxa de fecundidade corresponde ao número médio de filhos por mulher na idade fértil, portanto, interfere na natalidade. Assim, quando a taxa de fecundidade tem queda, a taxa de natalidade sofre diminuição. As taxas de natalidade e fecundidade caíram no Brasil nos últimos anos, olha lá, ó. Devido aí a múltiplos fatores, dentro quais o quê? A urbanização, melhoria do acesso à educação e saúde, difusão do acesso aos anticoncepcionais, emancipação feminina, principalmente pelo fato das mulheres cada vez mais aí no mercado de trabalho, e isso vai ser um fator determinante nesse processo, beleza? Eu espero que você tenha entendido essa questão. Vamos para a próxima. Bom, aqui já vai falar um pouquinho a respeito de climatologia, beleza? Bom, a chuva tem sido considerada uma das principais inimigas dos resgates dos 12 meninos presos em uma caverna com o seu técnico de futebol no norte da Tailândia. Vocês lembram dessa história? Aquela história lá em que aconteceu na caverna, que eles foram fazer lá um passeio na caverna e acabou tendo uma chuva que inundou toda a caverna e eles acabaram ficando presos. A previsão para as próximas duas semanas é de tempestades gerais na região, o que é comum nessa época do ano conhecido como o período das monções no sudeste asiático. O complexo de cavernas de Tang Luang está alagado e o nível da água pode subir e atingir o grupo que hoje está abrigado em uma área mais alta dos túneis. As autoridades da Tailândia consideram que o resgato pode demorar até quatro meses justamente em função da época das monções, dependendo da opção de salvamento que será empregada. Então nós temos o que aqui? Ele está falando daquela situação do alagamento lá da caverna onde os meninos do futebol acabaram ficando presos na questão da Tailândia, enfim. E aí acabou relacionando com a questão das monções do sudeste asiático. Então basicamente o que ele está falando? Com base nos conhecimentos sobre chuvas torrenciais, explica o que são monções, as suas causas e como esse fenômeno ocorre no sudeste asiático. Beleza galera, monções. Monções, ela é um tipo de situação que acaba interferindo nos processos de umidade e pressão atmosférica. Por quê? Porque em lugares onde temos tipos de superfícies diferentes vão ter pressões atmosféricas diferentes. Perceba que se a gente levar em consideração a região ali da Tailândia, ela está sobre o Oceano Índico. O Oceano Índico vai ser todo no Hemisfério Sul, enquanto que o Hemisfério Norte vai ser relacionado com o quê? Com o continente. Então essa variação aqui nas estações, ela é determinante. Se aqui tem uma questão do oceano e aqui tem a questão do continente, quando tiver verão aqui e inverno aqui, o que vai acontecer? Aqui vai aquecer mais a água. Consequentemente, vai fazer o quê? Vai fazer com que acabe expulsando da região continental a umidade. Agora quando acontece o contrário, vai fazer o quê? Vai fazer toda a umidade ir para lá. Vou ensinar isso aqui melhor para vocês no mapa que eu peguei aqui. Dá uma olhada, gente. Regimes de monções. Monções de inverno. Presta atenção. Baixa pressão aqui no oceano. Por que ela está com baixa pressão? Porque aqui no oceano é verão. Certo? E se é aqui onde está acontecendo as coisas, vai ser inverno. Beleza? Então o que vai acontecer? Lembre que os ventos sempre vão correr da alta pressão para a baixa pressão. Por quê? Porque elas precisam fazer uma equivalência. Elas precisam se relacionar. E aí o que acontece? Aqui onde vai ter umidade no continente, aqui vai estar expulsando essa umidade. Então nesse caso, toda a umidade acaba vindo para cá, deixando a região do inverno bastante seca. Clima tropical, galera. Clima de monções é um tipo de clima tropical. Ok? Agora, quando acontece o verão e a baixa pressão está sobre o continente, o que vai acontecer? Esse tipo de umidade que vai estar aqui no continente vai ser mandado para o continente. A parte que estava no oceano vai vir para o continente. Então vai gerar o quê? Uma quantidade de chuvas muito forte aqui. Então é essa quantidade de chuvas que acabou pegando de surpresa lá os meninos do futebol lá na caverna. E isso acabou definindo esse fator de inundação. Essas inundações acontecem na época do verão. Clima equatorial. Ou melhor, clima tropical. Ok? Duas estações bem definidas. Uma, o inverno seco e o verão úmido. Beleza? Entendido? Certinho? Ah Silvestre, mas como é que eu vou responder? Simples. Vamos ver aqui. No sul e no sudeste asiático prevalece o clima tropical de monções. O verão é muito chuvoso, uma vez que predominam ventos úmidos impulsionados pela alta pressão sobre os oceanos em direção aos continentes com baixa pressão. Ok? O inverno é seco, pois dominam ventos secos oriundos da baixa pressão sobre o continente em direção aos oceanos com baixa pressão. A oscilação de pressão é decorrente das diferenças de aquecimento entre o oceano e o continente. Os altos índices pluviométricos no meio do ano, verão, no hemisfério norte, provocam enchentes em extensas áreas de planície como Índia, Bangladesh e Tailândia. O que explica a inundação da caverna, geologia e relevo de cárcio tailandesa e a complexidade do resgate do time de futebol. Então, aconteceu o que? Devido a esses altos índices pluviométricos, o fato da região dessa caverna estar em uma área de planície, ela é inundada devido a chuvas torrenciais relacionadas pelo clima tropical de monções. E isso acaba sendo o principal fator que define aí essa situação. Beleza? Bom pessoal, basicamente aqui eu coloquei três questõezinhas para você arrebentar, se dar bem aí na segunda fase da UEL. Eu vou passando ao longo das semanas até o dia aí do vestibular, mais questões, mais coisas para você estudar. E aí você aí que está fazendo o vestibular paranaense, o UEL, o EN, o UNESPAR, o Unioeste, o Unicentro, o FPR, que já acabou, mas vai ter coisa aqui também. Vai ter sempre aqui mais coisinhas para você se dar bem, ok? Por quê? Porque aqui é a Rede Gabarita Gel, a plataforma de humanas mais forte no Enem, vestibulares, paranaenses, de São Paulo e de vários outros aí. Eu garanto, você vai se dar bem com a gente. Fica com a gente então e até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido ele até aqui. Tchau!